Ele era o ministro da Justiça quando o Silvinei sabotou as eleições no dia 30. Você acha que o Silvinei, com aquela cara e tal, tem expertise para, por conta dele, querer agradar o chefe e sabotar as eleições? Ele tinha instrução. Olha só, antes da gente já fazer a primeira pergunta aqui para o professor Lênio, eu queria trazer isso daqui, que a gente está agora discutindo o restauro das obras de arte, os vidros, todo o estrago, o vandalismo que foi feito na Praça dos Três Poderes. Só que na véspera do Natal, esses três sujeitos que agora se tornaram réus, eles tentaram colocar uma bomba num caminhão de querosene que estava indo para o aeroporto de Brasília. E a gente poderia estar aqui discutindo, os peritos vêm dos mortos, mas eles foram presos, o caminhão, a gente falou bastante daquele caso na época, mas agora já temos dois foragidos, somente o Jorge Washington de Oliveira, que foi preso, que é aquele empresário do Pará. E hoje eu tenho informação aqui que esse Wellington Macezo de Souza, que foi quem teria colocado justamente a bomba no caminhão, ele seria... É jornalista. Jornalista e assessor da Damares. Foi nomeado aqui, olha só, no dia 11 de fevereiro de 2019. Assessor da Ministra da Família, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Tem aqui o currículo dele, assessor da Diretoria de Promoção e Fortalecimento. Ele teria sido aqui correspondente da Folha, de vários jornais, e foi o que colocou e está foragido. Ele e esse outro, o Alan Diego dos Santos, que é de Comodoro, Mato Grosso. Ele é de Sobral. Ele é de Sobral, o Ceará, que está foragido. Então, aí os dois procurados, que poderiam ter causado inúmeras mortes, uma coisa terrível nesse ato terrorista. Provavelmente está sendo escondido pela Damares. Pois é. Que quadra histórica, hein, Lênio? Pois, veja como esse cidadão de bem, né, que pago pelos cofres públicos num cargo bom, desde 19, né, agora provavelmente iria para o Senado assessorar a Damares, né, que é eleita senadora. terrorista, quer dizer, tecnicamente não terrorista naquele sentido da lei, mas terrorista pelo que se entende política e sociologicamente por um ato terrorista, né, como foi esse. E como os três estão denunciados pelo Ministério Público, e dois estão desaparecidos, penso que a situação deles é muito ruim. E o depoimento do ex-presidente americano, George Washington, é muito forte e muito importante, porque ele é o cara principal. Então, ele arrasta os outros dois juntos, né, e talvez ele devesse fazer uma delação premiada e contar quem é que, para quem que ele estava servindo efetivamente, né. Seria bom, aliás, se o Torres fizesse uma delação premiada e contasse tudo, já resolvia tudo de uma vez, né. Pois é, o Anderson Torres, que foi preso agora, no final de semana, na sua volta de Miami, na Flórida, onde ele estava passando as férias, né. Aliás, todo mundo vai para Miami, né. Eu queria perguntar sobre essa história do Anderson Torres para o Lênin. Eu, daqui, no meu autoconhecimento, saber, Fiz uma comparação, Lênin, para o Anderson Torres. Falei, imagine o seguinte, polícia entra com mandado de busca e apreensão na minha casa e encontra cinco quilos de cocaína e um cadáver deitado no chão. Aí eu falo, cadáver jogaram aqui, eu não sei como. Trouxe. E esses cinco quilos de cocaína também apareceu do nada. O que acontece comigo, doutor Lênin? Eu sou liberado? Não, aí que está. Isso a gente chama de prova indiciária. Está no código de processo, prova indiciária. O seu exemplo é candente, né, para mostrar que é muito difícil você se livrar das acusações de homicídio e de tráfico, de todo modo. A gente chama isso, vou dar um exemplo aqui, imagine agora, entra alguém dentro de uma, do estúdio de vocês, enfim, todo molhado. vocês tinham visto a previsão do tempo de que choveria. Houve trovoadas, entra alguém molhado. Você não tem prova efetiva de que está chovendo se você não está vendo, mas existem indícios fortes de que ele não foi molhado por uma mangueira e sim pela chuva. portanto, a prova indiciária, que é uma prova indireta, aponta para que lá fora está chovendo. O caso do Anderson, para seguir essa linha tua e dessa metáfora que eu construo, ela tem uma série de componentes. Veja, ele já confessou que ele conhecia o documento, certo? Vamos lá, vamos lembrar bem como é que é. Ele não negou o documento, disse que iria destruí-lo e, portanto, confessa, um, prevaricação porque ele, como autoridade máxima do Ministério da Justiça, não poderia ignorar, não poderia deixar de tomar providências com documento e características legislativas, embora tenha erros jurídicos, tem características legislativas de alguém que conhece o, o, de como se faz um decreto, né, algo assim, e ele, então, já tem daí dois crimes, mas é muito mais grave é que ele é o Ministro da Justiça e ele levou isso para a sua casa. e falta dizer agora quem entregou isso para ele, se foi o Presidente da República que pediu para ele fazer, mandou ele fazer, ele pediu para algum assessor, algum assessor fez, isto é um mistério que vai ser esclarecido por uma série de outros elementos, porque você, se desse certo isso que eles queriam, nós estaríamos presos provavelmente, não haveria democracia se eles tivessem, então isso é muito mais grave do que está se dizendo, é muito mais grave, porque o próprio Torres, ele era o Ministro da Justiça quando o Silvinei sabotou as eleições no dia 30, você acha que o Silvinei com aquela cara e tal tem expertise para, por conta dele, querer agradar o chefe e sabotar as eleições? Ele tinha instruções para isso, aliás, o Silvinei cometeu, eu acho que já falei aqui um crime de carteirinha, daqueles, do exemplo mais candente, que pergunto para o professor, professora, dá um exemplo de como se aplica o artigo 359 que trata de boicote às eleições e ao Estado Democrático, o do Silvinei, o do Silvinei, aliás, o Silvinei ainda não está denunciado, essa é a pergunta que os veículos de comunicação têm que fazerem cobrar do Ministério Público a denúncia contra o Silvinei por sabotamento das eleições, da sabotagem das eleições, ele está em curso no artigo 359, letra P, do Código Penal, gente, e ele era subordinado de quem? Anderson Torres. Anderson Torres, quer dizer, há um conjunto da obra que leva até o dia 8 em que Anderson viaja de férias, quando nem em férias está, o seu comandante, sei lá, também tira folga, desmancha o aparato todo e acontece aquela tragédia. E sabe o que aconteceu com o Silvinei? Ele foi aposentado, ganhou um prêmio, uma aposentadoria. Pois é, eu sei, ele tem 40 e poucos anos, não é? Foi aposentado. isso é outro mistério, como é que as pessoas se aposentam com essa idade, mas enfim. Olênio, no dia 12 de dezembro, o Anderson Torres era ministro da Justiça e o cara que estava lá era indicado por ele na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando aconteceram todos os atos de terror em Brasília. Nós fizemos a matéria e mostramos que havia envolvimento da GSI e eu, só pegar o Fala Rovai do dia, vou para cima do Anderson Torres e falo que ele é responsável por tudo, porque, de alguma forma, ele governava a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e era ministro da Justiça. Quer dizer, vai ter que abrir essa caixa de Pandora, né, Elen? Porque é o seguinte... É um conjunto de elementos que vem se multiplicando. Ele instaura inquérito, ele requisita inquérito, ele persegue pessoas, ele manda o Silvinei, tudo indica, a fazer a sabotagem no dia da eleição, aí acontece o dia 12 e olha a coincidência, dia 12 é a diplomação, dia 12 acontecem os atos terroristas em Brasília, os primeiros, e o documento encontrado na casa dele fala do dia 12, portanto, o documento foi feito naquele dia mesmo, porque eles contavam com esse caos maior para, aí sim, ainda era governo Bolsonaro, decretar em algum Estado, e aí sim, para aproveitar o decretar o Estado de Defesa, para puxar a questão das eleições, anular, prender um monte de gente, isso tem pelo de gato, tem rabo de gato, pigode de gato, mas não é um gato, é uma gata, é, tá, é esculpido em Carrara, ou como se diz no popular, cuspido escarrado, que é atos de boicote à democracia, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, e que, como disse o Renato, há uma caixa de Pandora que é, até já foi aberta, mas tem os compartimentos internos, secretos, que ainda falta puxar a pena, porque tem um gato, tem um ganso aí, tem um marreco, e tem os bichos aí que saem junto, né, puxando essa pena.